A FPT chegou no Brasil em 2016 e hoje nós, Brasif, somos o Dealer Master deles. A gente é referência em atendimento de peças, motores, atendimento tanto rentável como de garantia. Meu nome é Gilberto, sou consultor pós-venda da Brasif Máquinas. Estamos aqui para apresentar um grande projeto de inovação no mercado. O cliente fabrica e fornece essas máquinas que fazem a climatização aos aeroportos. Então, quando a aeronave para, esse equipamento é utilizado para fazer toda a climatização dentro da aeronave. Nesse projeto, o cliente utilizava o motor da concorrente, porém ele queria mais tecnologia, mais potência, mais rendimento. E é exatamente o que a Brasif e a FPT oferecem. O nosso time de engenharia aqui da Brasif prestou todo o suporte para o cliente em todos os testes que foram realizados, tanto no campo como na oficina do cliente. A gente estava lá, vimos os pontos que precisavam ser melhorados, tanto as melhorias, as correções necessárias. Então, foi todo um time envolvido para poder prestar o melhor suporte para o cliente, para que essa aplicação ficasse perfeita. E o grande contato com o nosso cliente, o que chamou a atenção do cliente foi isso. A tecnologia, um pós-venda rápido, um projeto rápido, a engenharia muito próxima aos nossos clientes, para sempre estar inovando e sempre entregando a marca da Brasif, que seria conectar, entender e entregar a melhor solução aos nossos clientes. A parte do pós-vendas da FPT, junto com a Brasif, é assim, excepcional. É uma... a gente é referência nessa questão. A gente tinha a expectativa de atender o cliente e a gente só não atendeu como surpreendeu. Isso foi uma vitória muito grande para nós aqui em Brasif, porque foi uma aplicação que deu certo. Inclusive, o cliente já tem alguns outros projetos no qual a gente já está participando, já tem uma leve de motores que eles já estão adquirindo e a gente está em frente com esse cliente. Se você tem um projeto e quer conhecer mais sobre a FPT, como que a gente pode te auxiliar na questão de motores e aplicação, entre em contato com os nossos consultores.